E hoje em diante Há que pôr os nossos gritos em surdina Para merecermos esta dádiva de Deus E hoje em diante Nossas zangas devem ser águas passadas Vamos vestir só de amor a nossa casa Repensar a nossa vida, tu e eu E hoje em diante Vai ter que parar este fogo cruzado Mas que nunca temos que estar lado a lado Nem que seja por o fruto que nasceu Porque este filho Por certo vai querer adormecer Com a certeza Que ao acordar nós dois ele irá ver E nos seus olhos Não quero ver a dor que já tinha antes Por isso vamos ser mais do que amantes E hoje em diante E hoje em diante Tem que haver em nós mais força de vontade Tudo o resto serão só banalidades Comparado ao sorriso que ele tem E hoje em diante Nossas causas vão deixar de estar primeiro Se interferem com a vida de um terceiro Que precisa de nós dois mais que ninguém Porque este filho Por certo vai querer adormecer Com a certeza Que ao acordar nós dois ele irá ver E nos seus olhos E nos seus olhos Não quero ver a dor que já tinha antes Por isso vamos ser mais do que amantes Por isso vamos ser mais do que amantes E nos seus olhos E nos seus olhos Não quero ver a dor que já tinha antes Por isso vamos ser mais do que amantes Por isso vamos ser mais do que amantes E hoje em diante Porque este filho Por certo vai querer adormecer Com a certeza Que ao acordar nós dois ele irá ver E nos seus olhos E nos seus olhos Não quero ver a dor que já tinha antes Por isso vamos ser mais do que amantes E hoje em diante